Olá, tudo bem? Nesse vídeo vou falar de um problema que incomoda muitas pessoas. Sabe aquelas pessoas que comem compulsivamente, comem demais, fazendo com que engordem logo em seguida? Essas pessoas comem de maneira descontrolada, não conseguem parar de comer até ver o fim de toda a comida que está na mesa. É, existem muitas pessoas que comem descontroladamente. Isso tem vários motivos, entre eles alimentação inadequada, desidratação, ansiedade, compulsão e tantos outros problemas. O sonho seria comer o ideal, o necessário para manter a saúde e conseguir se controlar tranquilamente, evitando alimentos altamente calóricos, com tranquilidade e com naturalidade. Para se controlar é muito simples. Primeiro, coma alimentos com fibras e coma sempre de duas, em duas ou de três, em três horas, evitando jejum, os longos. Assim você consegue se controlar com muito mais facilidade. E alimentos com fibras têm digestão mais lenta, fazendo com que você sinta saciedade por mais tempo. Um exemplo é, ao invés de comer apenas uma banana, comer uma banana amassada com aveia. Um outro fator importante é comer proteínas, porque essas proteínas te dão saciedade por mais tempo também. Então comer alguma coisa com proteína no café da manhã, no almoço e na janta. E também nos lanches, comer alguma oleaginosa, por exemplo, com uma castanha, amêndoas ou nozes, junto com alguma fruta. Assim te dá saciedade por muito mais tempo. E uma das principais dicas que eu acho que é o que afeta a maior parte de todos os meus clientes é o consumo de água. Tomar água, pelo menos dois litros por dia, faz com que você mantenha-se hidratado. E mantendo-se hidratado, você tem menos fome, pois a sensação de sede é muito, muito parecida com fome. Pois o seu corpo tenta extrair os líquidos dos alimentos, fazendo com que você coma muito mais, engordando de maneira exagerada. Não adianta tomar sucos ou refrigerantes, ou muito menos bebidas alcoólicas, pois são bebidas calóricas e vão contribuir com que você engorde. Precisa tomar água, água, água. Pelo menos dois litros de água por dia vão te ajudar muito. De todas as dicas, essa eu considero uma das mais importantes. Semanalmente eu posto vídeos muito interessantes como esse, sobre emagrecimento e qualidade de vida. Assine o canal e clique no sininho para receber as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.